Olá, turma! Tudo bem com vocês? Hoje é quinta-feira e a nossa aula está começando. Agora, vamos fazer a oração. Querido Deus, obrigado por esse dia lindo. Que o nosso dia seja repleto de alegria e amor. Obrigado, meu Deus, por cuidar tão bem de mim. Agora, vamos olhar o calendário para saber que dia é hoje. Hoje é quinta-feira, dia 2 do mês de setembro do ano de 2021. E a nossa data fica assim. 2 de setembro de 2021. Que também podemos escrever 2 do 9 de 2021. E você sabe como está o tempo hoje? Vamos saber? O tempo pode estar ensolarado, que é quando o sol está radiante. O tempo pode estar nublado, que é quando as nuvens cobrem o sol e parece que vai chover. E o tempo pode estar chuvoso, que é quando está chovendo. Agora é com você. Olhe pela janela para saber como está o tempo hoje. Tenha uma ótima aula. Tchau, tchau!